Eita pessoal, o que tá difícil, essa torre do plano terreno fatal, não é pouca coisa, realmente vai ser uma das torres mais difíceis de todas E aqui nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês todos os chefes, todos os modificadores e toda a recompensa que você vai obter nessa torre do plano terreno fatal Isso mesmo, começando aqui pelas recompensas, certo? Mas antes de tudo, vou deixar um salve aqui para Broken, salve Broken Estamos juntos aí nesse fogo, que é o Mortal Kombat Começando pelas recompensas, e nessa torre você vai conseguir aqui, um personagem desses cinco aqui Finalizando a luta 200, você recebe um dos cinco O mais interessante deles, na minha opinião, é o Liu Kang, Deus do Fogo Porque ele é recente, ele é muito bom para matar chefes, na minha opinião E todos os outros já tem uma fusão X Certo, os outros são antigos Só ele que é mais recente, chegou há pouco tempo nesse ano Logo, na minha opinião, o personagem que é mais interessante é o Liu Kang, Deus do Fogo Todos eles vão ter 20% de chance de sair É bem aleatório, 20% de chance, qualquer um deles Vai dar sorte de cada um, mas vamos lá Além disso, finalizando a luta 200, você consegue uma dessas quatro recompensas Certo? Só que, a arma torturador e o chapéu de Jinsei é mais fácil de adquirir do que os Brutality Certo? Se você lutar contra chefes, você vai ganhar personagens de ouro na luta 20 Equipamento em comum da torre, plano terreno na 40 Personagens de ouro na 60 Equipamento na 80 em comum Na luta 100, um personagem de diamante aleatório 120, equipamento em comum 140, ouro aleatório 160, equipamento em comum 180, personagens de ouro E na 200, o que eu falei anteriormente E recompensa por participação Começando aqui pelos mais difíceis O chapéu de Jinsei é o mais difícil Depois, dominador fashion famoso É... O épico É mais difícil Depois do chapéu Jinsei Lâmina do mestre Wanshu E depois do torturador Certo? Essa aqui é a ordem por dificuldade Aqui tá do mais difícil Pro mais fácil Sendo aqui Todos esses equipamentos Primeiros épicos Dropar um épico deve ser bem difícil 0,01% Ou seja, cada mil níveis Depois vem os raros E depois os incomuns Aí depois vem personagens de ouro Vem... Equipamento raro Aleatório de equipamentos Que sai até em pacote de 70 mil ouro Equipamentos em comum Suporte E aí, uma vasta recompensa E no final O ouro E as almas Você pode ganhar de 15 A 80 almas Nessa torre E de 2 mil A 8 mil de ouro Certo? Agora Vamos falar dos chefes Que é o mais interessante Todos os chefes da torre Plano terreno fatal Começando pro chefe da luta 20 Sem demora Sem enrolação Já o chefe da luta 20 Scorpion e Liu Kang Imunidade de CT Cronometrado Indestrutivo E feitiços Certo? Aqui O modificador feitiços Você é obrigado a trocar de aliado Porque se você usar O segundo especial Já vai curar o seu adversário Em vez de causar dano Logo Se você tem aquela estratégia De usar apenas um personagem Como foco Pra causar dano Não vai funcionar Você vai ter que usar Os três personagens Trocando de aliado Sempre Certo? Mas é apenas o início da torre Esses chefes São bem fáceis Vamos pro chefe Da luta 40 Qual vai ser O chefe Da luta 40 Jack Webriggs E Taqueda E aqui Mais uma vez O modificador feitiços Vamos pra O chefe Da luta 60 Agora Por enquanto É o início da torre Tá bem fácil Mas Essa promete ser Uma das torres Mais difíceis de todas Imunidade de CT Cronometrado Indestrutivo E aqui Mais uma vez O modificador feitiços Será que em todos os níveis De chefe Vai ter esse modificador? Aí já Complica Mas aqui Nessa luta 60 Vai ter Três chefes O time combate Johnny Cage Sonia E Cassie Agora vamos ver O chefe Da luta 80 Certo? Sem demora Vamos para o próximo Chefe Luta da torre Plano terreno fatal Três Weiden E aqui Mais uma vez O modificador feitiços Está ativo E presente E aí O que você achou Desse modificador? Ele vai atrapalhar? Ou para você Não faz diferença Se você troca Bem de aliado? A luta 100 Agora Luta 100 Que vai dar Um personagem Diamante aleatório Deixe seu like Chefe Nightwolf MK11 Scorpion MK11 E Sub-Zero MK11 Eita Três MK11 Vai ser bem difícil Vai ser bem difícil Porque Três MK11 O Sub-Zero Ele vai salvar O Nightwolf E o Scorpion Certo? O certo aqui É você Matar primeiro O Sub-Zero Para evitar Que ele salve Com clone de gelo Além disso O Sub-Zero O Nightwolf O Nightwolf Ele vai se curar Porque ele está com a arma Verdadeira Do Mestre Wanshu Mas vamos para A luta De 120 Na torre Do plano terreno Fatal Isso mesmo Muito fácil Deixe seu comentário Esse modificador 120 Na 120 É Guerra Fria Na 140 E aqui Para você derrotar Equipe Guerra Fria Mais uma vez O modificador Feitiços E de equipamentos E de equipamentos Equipamentos da torre Própria Certo? O ruim é que Essa armadura Do Do Johnny Cage Ela Aplica Cegueira O que obriga você Ou ter muita Resistência Debuff Ou trocar de aliado Porque se você Aplicar um especial Tem que trocar de aliado Infelizmente É isso Não tem como escapar Agora Luta 160 Da torre Do plano terreno Fatal Chefe 3 Liu Kang Não bloqueável Eita Além do Feitiços Tem o não bloqueável Que vai atrapalhar Especiais Dos inimigos Não são bloqueáveis Aqui Se eles aplicar Especial Não tem como Defender Aqui O Liu Kang Deus do fogo Ele está Com Torturador Ele está Com No Chaco Do campeão Ele vai aplicar Muito fogo Aqui Vai ser difícil Ah vai Essa Já aqui No nível 160 Já vai ser difícil Você derrotar Vai passar Dificuldade Não é qualquer um Que vai passar Mas Ainda não é o fim Tem mais Dificuldade Pela frente Partida 180 Da torre Do plano terreno Fatal Vamos ver O que vai ter Agora Time Força de ataque E Outra vez O modificador Feitiços Aqui Uma dificuldade Bem maior Porque Eles vão voltar A vida Sendo salvo Pelo Scorpion Duas vezes Cada um Bem difícil Essa luta 180 O Johnny Cage Aqui Usando os próprios Equipamentos Dele Da torre De brutality E usando a lâmina Do mestre Wanshu Na fusão X É muita Quebra de bloqueio Aqui O torturador Tá na fusão X Na Cassie Cage E se ela usar O especial 2 Ela vai se curar E aqui No Scorpion O equipamento De armadura Do Johnny Cage Dominador Fashion Famoso Tá na fusão X Chapéu Jincei Tá na fusão X Vai dificultar Muito Você vai ter Que ter Muita Estratégia Pra poder passar Essa luta Aqui Mas Agora Vamos para A partida Final Partida 200 Da torre Do plano Terreno Porque Essa torre Na luta 200 Vai ser Difícil Eita Imunidade LCT Cronometrado Indestrutível Feitiços E o pior Vampiros Isso Isso Mesmo Esse Modificador Inimigos Drenam Sua vida Para se Regenerar Night Wolf MK11 Liu Kang Deus do Fogo E Raiden MK11 Os 3 Bem difíceis Os 4 Equipamentos Que estão Na fusão X Vai ser Bem difícil Você quebrar O bloqueio Desse Night Wolf MK11 Porque a Faixa Sombria Reduz Em 40% A chance De quebrar Bloqueio Você teria Que no caso Colocar logo 2 equipamentos De quebra De bloqueio O que Iria Te Prejudicar No dano Na vida Ele está Com os 4 Equipamentos Na fusão X Aqui Raiden Está com os 4 Equipamentos Na fusão X Vai dificultar Também Muito Aqui O chapéu Jinsei Aqui O chapéu Jinsei Vai salvar Eles Da morte Você não Vai conseguir Matar Eles E aqui O pior De todos Liu Kang Deus do fogo Por que O pior Porque ele Vai se curar Muito De todas As formas Ele vai se curar De 7 vezes Primeiro Pela passiva Dele Ele vai se curar Aqui Toda vez Que ele Aplicar Fogo Ele vai se curar Levemente Ganhando 5% De vida Certo Além disso Ele vai aplicar Fogo Com o Junchaku Do campeão Ou seja Ele vai aplicar Fogo Com ataque Básicos Se ele aplicar Ataque Básicos E aplicar Fogo Ele vai se curar Também O equipamento Arma Verdadeira Do mestre One Chuta Na fusão X Se ele aplicar Especial 2 Ele vai se curar Dominador Fashion Famoso Ele Vai aplicar Cegueira Se você aplicar Especial nele Ele vai se curar Muito E o torturador Que também Vai aplicar DCT em você Esses chefes Essa torre Está muito Difícil Realmente Não é qualquer Conta Que vai conseguir Passar Essa torre Esses chefes Muito Difícil Eita E aí O que você achou Dessa torre Dos equipamentos Da recompensa Dos modificadores Em todos os níveis Tem os modificadores Feitiços E aqui na 200 Tem o Vampiros E o Kang Deus do Fogo Vai se curar Pelo modificador Vampiros Pela Armadura Arma verdadeira Mestre Wanshu Pela passiva Pelo Se ele aplicar especial Seja um Ou dois Ou três Ele vai aplicar fogo O que vai se curar Também Vai ser bem difícil Nem eu sei Se como Se eu vou passar Isso aqui Mas vamos lá Eu só sei Que eu vou comprar Bastante equipamentos Para Ficar Com muita vida E com muito dano É a única forma Que eu vejo De conseguir Equilibrar a luta Mas é isso Pessoal O que você achou Dessa torre Torre do plano Terreno Fatal Se você gostou Do vídeo Deixa o like Valeu Falou E até a próxima